Logo após ser novamente derrotado por Dustin Poirier no UFC 264, Conor McGregor declarou que a guerra não havia acabado. Ou seja, ele quer uma nova luta, um quarto combate contra Dustin Poirier. Mas será que uma quarta luta entre os dois pode sair do papel? Bom, é isso que vamos debater no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, temos que lembrar porque Dustin Poirier e Conor McGregor se enfrentaram três vezes. E o motivo é óbvio, cada um teve uma vitória sobre o outro. McGregor venceu Poirier em 2014 e Poirier venceu McGregor em janeiro de 2021. Com o placar ficando um a um pra cada, foi marcada uma terceira luta, um tiratema. No MMA, quando um lutador tem duas vitórias em cima do outro, já é considerado o suficiente pra dizer que ele é de fato o melhor lutador. E é por isso que essa história de trilogia serve para encerrar de vez a rivalidade entre dois lutadores, pois no final, um dos dois vai ter duas vitórias sobre o outro. Então, teoricamente, após essa terceira luta, não havia mais nada a ser provado. Isso significa que dois lutadores não podem se enfrentar mais de três vezes? Não. Só significa que quando um lutador tem duas vitórias ou mais em cima do outro, o interesse esportivo e comercial em uma nova luta é bem pequeno. Sem falar que provavelmente o vencedor dessa rivalidade não vai querer enfrentar mais uma vez um cara que ele já venceu duas vezes. E nenhum perdedor vai querer ter três derrotas pro mesmo cara em seu cartel. Mas sim, já houveram casos de lutadores que já se enfrentaram quatro vezes, como foi o caso de Vanderlei Silva contra Rampage Jackson e Andrei Arlovski contra Tim Silvia. Mas voltando a Poirier contra McGregor. Atualmente, o placar entre os dois está dois a um, a favor do Poirier, já que ele venceu o irlandês por nocaute técnico no UFC 264. Mas a vitória veio por causa de uma lesão do McGregor, que quebrou a perna na reta final do primeiro round. E embora eu acredite que Poirier teria vencido o combate mesmo sem a lesão, não há como negar que MMA é totalmente imprevisível e o irlandês poderia sim tirar algo da cartola, embora fosse pouco provável. A questão é que essa vitória do Poirier não é o que chamaríamos de uma vitória 100% legítima e claramente abre margem para discussão. McGregor, por sua vez, já foi em suas redes sociais tirar os méritos de Poirier e afirmou que destruiria o americano caso tivesse um segundo round, se não fosse pela lesão. A enorme legião de fãs do Notorious já abraçou essa narrativa e, dessa forma, o interesse por uma possível quarta luta passou a existir. Sem falar que o próprio Poirier e o presidente do UFC, Dana White, disseram que topam fazer essa quarta luta, mesmo com Poirier tendo vencido o irlandês duas vezes. E só um parênteses, isso vindo de Dana White marcar uma quarta luta entre dois lutadores é bem raro de acontecer. Então sim, uma quarta luta entre Dustin Poirier e Conor McGregor é possível de acontecer, já que as principais cabeças concordaram em fazer um novo combate. Mas calma lá que isso não deve ocorrer nem tão cedo. McGregor vai passar pelo menos um ano fora se recuperando da lesão, e nesse período tudo pode mudar na divisão dos leves. Até lá pode ser que Dustin Poirier seja o campeão, já que ele vai disputar o cinturão contra o brasileiro Charles Dubronx no final de 2021. E se for esse o caso, não faria o menor sentido fazer Poirier contra McGregor 4, pois o desafiante em questão viria de duas derrotas seguidas para o campeão, e de uma fase de três derrotas nas últimas quatro lutas. Então acho que McGregor deveria enfrentar outra pessoa quando ele voltar da lesão. Não só pra ele tirar essa ferrugem do tempo parado, mas também pra tentar conseguir uma vitória, levantar sua moral na organização. Porque querendo ou não, no papel ele tem duas derrotas seguidas. Sobre quem pode ser esse oponente, aí sinceramente não tem como saber. Pois como eu disse, toda categoria pode mudar daqui a um ano, ou um ano e meio. Então resumindo, uma quarta luta entre Dustin Poirier e Conor McGregor é sim possível, e também provável, mas não por enquanto. E vai depender também de como vai estar a categoria dos leves quando o irlandês retornar dessa lesão. E esse é pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações, pra não perder o próximo conteúdo. Eu peço também pra você me seguir nas redes sociais, e também se inscrever no meu canal de games. Todos os links estão aqui na descrição, sigam lá que eu tô postando conteúdo direto. E esse é pessoal, muito obrigado por terem assistido, e até a próxima.